Quem cuida da mente, cuida da vida. Janeiro é o mês dedicado à conscientização a respeito da saúde mental, cada vez mais reconhecida como prioridade global de saúde e desenvolvimento humano. Apesar de pouco falado, saber lidar com as emoções e identificá-las de forma correta é de suma importância. Os sinais podem ser os mais diversos, tais como não conseguir lidar com as próprias emoções, as situações do cotidiano já pesando e sobrecarregando, não conseguir aceitar as exigências da vida, ter dificuldades para dormir, os pensamentos são persistentes e etc. Neste caso, precisamos sempre pedir a ajuda de um profissional para uma melhor avaliação e, juntamente com este alguém de confiança, encontrar o apoio que precisamos. A Igreja Batista Getsemane abraça esta causa e incentiva a buscar o equilíbrio entre o corpo, alma e espírito. A palavra do Senhor diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Igreja Batista Getsemane A Igreja Batista Getsemane